Música 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 3 4 Também se encontram no maravilloso Por favor, criedaam para a gente ver nosso filial eu digo que eu tenho V-NAAAA y eu vou pegar minha filial eu digo que eu vou pegar meu filho ele vai buscar ele vai se descer eu digo que eu tenho eu digo que eu tenho aqui eu acho que eu vou pegar isso eu digo que eu tenho Amém. 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 E ai eles só Oisti que é que o habuche Oisti que é que o ajine Oisti que é ch令érie O PT o reino que o Senhor O ele já morreu O traça na Mur alla Lua O für e as a name tango Ma quere segra Omi foi derrote O mu políticas curriculum O Suff01 O für e as abriaufoc purchase O arma de amacuess O für surveys O für das mange Amém. 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 Amém 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 Tchau, tchau. o o o o o E agora irei adiante! O parque que vence naión no bairro, daquda, de reino el abrador. O parque é o que consolido. Subtitulado por Paulo Elung. Elというahue e o vencedor também. O parque é o vencedor, o vencedor e o vencedor. Os carros no bairro, o vencedor, o vencedor... A CIDADE NO BRASIL 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 No homem Deus apanhe Bridge em Lama No homem parte do bolo No homem muito Ergonha No homem parte do coração No homem norte do reconhecimento No homem Schule No homem parte do nó Não ganha 팔 Man toca do criminal No homem parte do vivo No homem parte do wall�리 Mas quem faz o amor Tenta o amor Mas a de ouvir o amor não há bancos mas ainda mas ainda mas 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 Mungo tuangele a gesua, nico duzzi chambo Muli tuverge, tuja dukandaki, nicoke nasikoro pio Baka duizicha, tuga comeza Baka dukega, tuga tambuka Nico yesu, muzi, 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 kandaki Nicoke nasikoro Taka nicoza, gira, gira Uza, muri, mani, chumete Yesa, imba, sucha Yesa, imba, sucha Haru vurdima na mboni kuga luka Kandu vurdima ni kuse Dari ansema, ikongei, geto kuba Nico, mungi, shu, mungi, mungi Ariki mani, ragu, sabakui, ba, ha, fi, cha Nek, fe, tangi, mungi, gira, nanayi Kukondavo, nagiri, vurdima, nige, vukura, muli, voli Nico, mungi, vukaya, muli, vomba, kubudira Vurdima, nico, mungi, kanga, mungi, kubudira Nico, mungi, 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 mungi Ariki mani, ragu, zanga, moro, talo Kukondavo, saris Kukondavo, nico, mungi, 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 Look at me, é o mundoBrien o do sévio é que o japonês de Imbaragasidata, masco Ali, um bom dia Esse é trechari, amém Amém Muita ambesha, murahari E perima, nangga masagona Amém 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 Amém. Amém. Essa imagem é a pedra Essa imagem é a pedra Nossa mãe é a pedra Só se vira que ela Aí com a fuga se cala Usa no bostuzi, usa na morro Usa na cancino Eu não sei a pedra Os cagadores não usam a pichose E a pedra A pedra é a pedra Amém. 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 insurance o a a e e e e e E aí Ai amigas, ai amigas Amando Misa, semisa Manda 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 Eu 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 Amém. 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 Imanim gira yoma tiyomu we Hamadara naoneo Uma zigi uko lainda tu Kiwa wanigi suriso Wakosa hini li Picha waneka aliko naoneo hamadara Umu ninguotuwewe hamadara Umu ninguotuwewe kubilangu Umu ninguotuwe kubilangu Umu ninguotuwe kubilangu A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.